Para o Paulinho Boia, tentou o cruzamento, a bola passa no chute cruzado, vai a linha de fundo. Futebol na Globo, ficou com ela, vai para cima da marcação, levou para o pé direito, o Ayrton bateu para o gol! Gol! Do Fluminense! Cebeu Sara, cruzamento, o Vitor Bueno, espalma o goleiro, a bola voltou no meio, tentou o Paulinho, um toque estranho, a bola vai para o Luciano, Igor Gomes, tentou a jogada para o Brenner, saiu para fazer a trave, Vitor Bueno vai pelo meio, levantamento, o Reinaldo, o Pelé, tocando de cabeça, gol! Do São Paulo! O Brenner recebeu, tentou o drible, lindo lance do Brenner, pé esquerdo na trave, e voltou o Luciano! Gol! Do São Paulo! O segundo que vai ter um equilíbrio ali, pé da trave, e voltou. Na direita, Vitor Bueno, cruzado, e Lucas Claro toca. Tocou para o Sara, Luciano pedindo cruzamento, a bola ficou no Rufran! Luciano, vai lá lá, está lá na segunda trave, Lucas Claro também, levantamento, subiu o Luiz Henrique, tentou o dedo pelo meio, o Brenner, dominou o Lucas Claro, sobrou no Vitor Bueno, bateu, a bola desviou no Nilo! Jogando com o Reinaldo, adiantou, perdeu para o Nenê, Nenê domina, bateu por cobertura, não lembra, bateu mal de pé direito o Nenê! Ah, gente, Vitor Bueno, claro e gol, levou para o pé direito, bateu para o gol! 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 Me dá fé, Roborubi!